Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Comex Blog e aqui a gente fala de comércio exterior, importação, exportação, despacho aduaneiro na prática. A gente quer simplificar o comércio exterior para que você faça importação com segurança e lucratividade. E segurança e lucratividade tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que são os segredos do Canal Cinza. O Canal Cinza dá urticária no importador que acha que uma vez lá nunca mais sai. É o limbo com a caminho do inferno, é o que todo mundo acredita que é o Canal Cinza e não é bem assim. Meu convidado hoje é o advogado aduaneiro Sidney Lostado, que inclusive já fez um curso, tem um treinamento ao vivo, online, sobre esse tema e eu convidei para ele falar um pouco mais sobre quais são realmente os segredos envolvidos no Canal Cinza. Tudo bem, Sidney? Graças a Deus, Carlos. Tudo bem, tudo tranquilo. Já quero agradecer mais essa oportunidade de poder compartilhar as questões legais de comércio exterior e especialmente aqui no Comex Blog. Estou certo que é um dos espaços mais democráticos e que mais espalha conhecimento em comércio exterior. Você realmente tem feito um trabalho muito bacana, eu acredito até que um trabalho de simplificação das regras de comércio exterior, tanto importação como exportação. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado por estar aqui. A gente está falando de uma legislação que data, legislação base de 66, né? Ainda era o decreto-lei 66, que é a base do comércio exterior. Mas vamos lá. Canal Cinza, né? Para quem está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, por quê? O que é Canal Cinza? Desde 2006, que tem uma legislação bem detalhada, que é a instituição normativa que baliza o despacho aduaneiro na importação. Mas, na verdade, os canais de parametrização foram criados a partir do Syscomex em importação em 1997. Não lembro a primeira instituição normativa, mas o que a gente tem hoje, atual, é a instituição normativa 680. E lá, ela determina o curso do despacho aduaneiro, qual o caminho que o despacho aduaneiro vai seguir. Então, eu estou sendo didático, porque se você nunca ouviu falar disso, vou fazendo um breve resumo aqui para você. E lá, a Receita, desde 97, já trabalha com a ideia de gerenciamento de risco, ou seja, gastar as minhas energias com quem efetivamente precisa ser fiscalizado. 97% das importações brasileiras, são números oficiais lançados há pouco tempo, 97% das importações brasileiras estão no canal verde. Então, 3%, quase 2% e alguma coisa está entre amarelo, vermelho e cinza. E o foco da gente aqui é o cinza, que dentro de uma escala de rigidez é o que mais emprega força na conferência. Feito essa explanação para quem não conhecia esse assunto, a primeira pergunta para você, Sidney. Por que da canal cinza? Muito bem, vamos lá. Primeiro, a gente precisa afastar o mito de que canal cinza é preço. Essa é uma questão muito interessante. No começo, até era preço. Se a gente olhar a IN680, vamos reparar que ele fala em preço. Mas ele fala em preço de fraude. Então, a gente vai melhorar a questão do canal cinza. Inicialmente, a gente deve esclarecer que o canal cinza não tem relação com a mercadoria propriamente dita, mas com a empresa, seus sócios e especialmente com toda a negociação existente. O que a Receita Federal procura no canal cinza? Ela procura a fraude a doaneira da sua forma mais antiga, que é a empresa laranja. Então, o que ela busca é exatamente essa questão. A gente tem que analisar que o canal cinza, ele é feito em três momentos. Ele é feito no pré-despacho, que é quando ocorre o manifesto de carga. E, num segundo momento, ele é feito durante o despacho aduaneiro, quando a gente registra a DI. E, num terceiro momento, na revisão aduaneira, que normalmente ocorre após a declaração de importação, a CI, né? O comprovante de importação, e que a Receita Federal tem até cinco anos para poder rever esses atos. Então, a seleção do canal cinza, ela ocorre com o cruzamento de dados realizado por uma área de inteligência aduaneira, que é o Serad, onde existem grandes computadores com inteligência artificial, que cruzam todos os dados. Esses dados vêm desde quando nós fazemos a habilitação do Syscomex, as informações que nós passamos por nota fiscal de entrada e saída, que a Receita Federal, a Receita Federal, ela tem um acordo com a Receita Estadual, então ela consegue migrar essas informações, ela sabe exatamente quando a gente está importando, a nota fiscal de entrada e saída. E ela faz uma análise ainda da regularidade fiscal do importador, da habitualidade do importador, a natureza, volume e valor da importação, sim, para verificar se tem alguma fraude documental, e capacidade organizacional. Veja que o tema é extenso. Cabe analisar ainda que o AM680, Carlos, que disciplina, como bem que você colocou no começo da nossa conversa, o procedimento de importação, ele não é necessariamente uma operação que ocorre pelo auditor fiscal do local. É uma informação que vem do cruzamento de dados lá da Coana. Olha que interessante. interessante. Não é o dedo dele ali, eu quero esse cara no cinza, né? Exatamente. E olha que interessante, quando, muitas das vezes, a mercadoria, ela está sendo desembaraçada, tanto no canal vermelho, como no verde, que também são os 97%, às vezes ele cria uma modalidade que aquele seu despacho aduaneiro, ele vai para um setor chamado CPEA ou SAPEA. Se é porto é CPEA, se é aeroporto é SAPEA. O que que acontece? Este local é o local também onde há uma rigidez na análise dos dados. É aquele local, aquela seção na aduana, que ninguém entra, né? Em que não é possível você ter um diálogo junto ao auditor fiscal responsável. Por quê? Porque ali ele está trabalhando realmente com muitos elementos, com muitas informações sigilosas, exatamente para começar a apurar essas questões. E a interposição, perdão, e o canal cinza, ele é de uma relevância, de uma preocupação tão grande, que ele leva a interposição fraudulenta, tá? A ocultação do real adicorente da mercadoria, fatura comercial falsa e inexistência de fato da empresa. Esses são os grandes elementos que eles vão apurar e que vai acender uma luzinha ali, que é o cinza, para poder ser fiscalizado. Então você veja, muitas das vezes eu vejo o pessoal tratar o canal cinza até com desdém, e não é um desdém. As penas do canal cinza, do canal cinza, elas são severíssimas. Elas levam a aplicação da pena de perdimento, a multa, cassação do CNPJ da empresa e representação para fins penais dos sócios. Então veja só o tamanho e a gravidade que é o canal cinza. Talvez por isso que ele tenha essa verve e por isso que dá o canal cinza, essa preocupação, né? Mas o canal cinza basicamente ocorre para o cruzamento de dados. Pois é, ele é temido demais pelo importador que consegue, que não, se é aquele importador que não tem o desdenho e aí ele entende que ele pode perder o CNPJ, perder o radar, pagamento de multa, perdimento da mercadoria e representação para fins penais, inclusive, que é obrigatório, o Ministério Público obriga que operações assim sejam informados e aí começa com um processo na delegacia da Polícia Federal, uma delegacia que normalmente cuida de crimes financeiros, que é a grande tópica. Mas como que o empresário pode passar por essa avalanche de situações? Como é que ele pode se prever ou se precaver de todas essas problemáticas? Carlos, veja, eu vou colocar assim... Porque a primeira posição é assim, por que ele é tão temido, né? Você já disse uma parte dele, é temido por isso, por isso, por isso, aquele que não desdenha. Tá, como é que eu me preparo dentro para que isso não aconteça? Carlos, eu vou dizer assim, baseado... Eu vou fazer um paralelo à minha profissão como advogado, né? O advogado, nós temos um ditado que nós dizemos que o primeiro juiz da causa é o advogado. Por quê? Porque cabe a nós fazer uma análise, inclusive, se aquilo que se está planteando na justiça tem cabimento, se não é uma aventura jurídica como nós falamos. Bom, isso nós vamos disputar depois, o litígio vai ser analisado por um juiz. Eu estou contando isso para fazer um paralelo, que eu acredito que a primeira pessoa que faz uma análise da importação é o despachante, né? Cabe ao despachante, muitas das vezes nós assessoramos muito os despachantes, muitos despachantes nos procuram para a gente poder dar o suporte jurídico nas operações que ele faz, mas o despachante é o primeiro que deve analisar a conformidade da operação. Por quê? Porque, veja bem, o que acontece quando um cliente, um importador vai procurar um despachante? A primeira coisa que o despachante tem que fazer é verificar a conformidade. Ele vai ter que chegar para o importador e falar para o importador, há quanto tempo você está trabalhando nessa importação? Ah, eu trabalho nessa importação, X tempos, ou eu nunca importei na minha vida. Ah, se você nunca importou, nós vamos então tomar outros cuidados. Quando a gente for tirar o seu radar, eu quero dar uma olhada para ver como que você montou essa empresa, qual é a origem dos valores que você montou essa empresa, como que você está negociando. Ou seja, eu tenho para mim que o despachante tem uma função importantíssima, que não é só fechar o contrato, é auxiliar antecipadamente o importador. Não é só olhar a invoice dele, para registrar a DI. Eu entendo para mim hoje que a função do despachante cresceu muito, e ela tem uma função preventiva muito grande. Então, um dos primeiros casos, e ele é temido, ele deve deixar de ser temido a partir do momento que o despachante fizer essa orientação, antes até mesmo de registrar o radar, de habilitar o radar. Se eventualmente o cliente já chegou com o radar habilitado, o que eu tenho para mim? Que o despachante vai fazer a conformidade, até para falar para o cliente o seguinte, se nós organizarmos dessa forma, fizermos um compliance aduaneiro, olha, fica elegantíssimo, né? A sua possibilidade de ter um canal cinza é infinitamente reduzida. E eu vou trabalhar como despachante muito melhor, porque eu vou conseguir trazer uma velocidade no seu desembarassado aduaneiro. Olha que bacana, né? Então, eu tenho para mim hoje que o despachante, ele tem uma função, além de documental, de representar o importador perante a autoridade alfandegária e de cuidar, inclusive, da logística, né? Eu tenho para mim que o despachante, ele tem mais uma função, além de tantas outras que ele tem, né? É de fazer o compliance ou adequar a empresa a conformidade com relação às operações. E aí o canal cinza começa a ser domesticado. Olha que bacana. Domesticado mesmo, é isso aí. Domesticado. Você começa a ter muito menos problema. Veja, é lógico que no dia a dia não é comum. Aqui no escritório é comum, porque como somos um escritório especializado, o que acontece? Tudo que é canal cinza que acontece no Brasil, a gente tem conhecimento, né? Nós temos trabalhos, Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza, onde você imaginar aeroportos, né? Onde você imaginar, nós temos. Então, por sermos uma antena para resolver esses problemas, a gente tem muito. Mas é óbvio que no dia a dia as comissárias não têm tantos problemas de canal cinza. Eu tenho amigos despachantes que já me falaram que nunca tiveram um canal cinza na vida. Isso é bom. Então, eu vou te dar um número. Eu vou te dar um número. O último canal cinza que eu tive foi em 2014. Olha lá. 2014. De uma máquina que não tinha problema de preço. Quando a gente foi investigar, era um problema na composição dos sócios, que um deles tinha um enorme problema, que era estrangeiro. E aí, a partir daquele sinal, tem todo um roteiro, um ritual, e a carga foi a perdimento, porque esta conformidade não foi feita como deveria, e aí não conseguiu cumprir uma exigência. E aí, se tem uma exigência e não é cumprida, a fiscalização não está nem aí. A carga foi a perdimento. Mas o problema foi esse. É, mas hoje, quando eu tenho... Eu vou, de novo, né? Nós temos muito problema de canal cinza no escritório. Óbvio, nós somos advogados. Eu sempre costumo falar, né? O advogado é a última fronteira. Tudo que tinha que ser feito antes de chegar na nossa mão, o tipo achante já fez. O tipo achante já foi, já conversou, já ligou, já chorou, já fez tudo pelo cliente. E, às vezes, é engraçado que o importador não repara isso. Uma pena. Já até tomou a culpa. Já até tomou a culpa também. Já até tomou a culpa. Quantas vezes eu não atendo os importadores e eles falam assim, doutor, será que não é um problema que o despachante fez ali de errado? Você fala, não, não é nada disso. Mas, infelizmente, né? Por mais que se faça, e isso é importante, mais uma vez, o Comarx Blog, ele dá a chance da gente falar para o importador o seguinte, o despachante faz tudo por você. Muitas das vezes, o importador nem imagina o sacrifício que é do despachante para conseguir resolver as questões com relação a uma mercadoria. Especialmente no canal vermelho e canal cinza, né? Então, é um trabalho bastante pesado e que eu vou dizer que sequer o despachante é remunerado pela carga de trabalho que se dá, em especial, no canal vermelho e no canal cinza. Olha que bacana. Pois é. E assim, você tem um ponto que... Você já tocou num ponto interessante. Se eu começo a trabalhar conformidade na origem, no radar, na composição, na composição societária, em como o dinheiro entrou nessa empresa, na capacidade econômica e financeira. Tem uma discussão recente aí sobre uma instrução normativa que trata da antecipação de recursos na operação por encomenda. Aí, o que eu ouço com bastante frequência é agora o dinheiro pode vir de lá. Não, não é assim. A IN228 fala ainda que ambos têm que ter capacidade econômica. Você está me dizendo que o dinheiro só vem de um lado, uma ponta vai ficar descoberta e vai entrar. Vai ser jogado no procedimento especial. Então, você fala de toda essa conformidade que muitos importadores escolhem não ter. Aí, também, esse é um caso que não dá para a gente discutir. Se ele não quer fazer. Sempre foi assim? Nunca deu problema? Por que você está me enchendo o saco? Cara, o dia é seu. Faz o que você quiser. Pessoas assim, inclusive, eu cobro os honorários antecipadamente, porque eu tenho um serviço. Se eu for cobrar depois e a carga vai a perdimento, ele acha no direito de não me pagar. Então, olha, vou te dar aqui a possibilidade de como é que a coisa é ser feita. Você tem todo um conjunto que precisa ser discutido. A gente está fazendo esse papel aqui, dizer para as pessoas, tanto para o despachante como para o importador. Você tem uma carga de trabalho que não é só aquela da ponta, do registro da DI. Eu lembro de uma outra vez falar com você assim, se eu olhar só o artigo 809, 810, para, não é isso que eu faço do regulamento aduaneiro. Eu faço muito mais do que isso. Muitos colegas iguais a mim fazem muito mais do que isso. Esse é o ponto. Mas quando você traz para o canal cinza, você tem uma exigência muito maior. Mas aí eu quero entrar em outra pergunta com você. E quando a operação é chamada vermelho-cinza? A gente conhece o verde-vermelho e o vermelho-cinza. O que fazer em uma situação como essa? Então, o vermelho-cinza é uma operação muito interessante. Normalmente o vermelho começa de duas formas. A base. Aliás, eu vou dizer de três. A primeira é um erro no momento do registro da DI. Mas é um erro, um erro simples. É um NCM que não tinha nada a ver. Alguém digitou errado e tal. Esse canal vermelho, Carlos, de fato não é problema. Aquele canal, eu vou chamar o canal de vermelho ordinário. Aquele que você entra, errou. A Receita Federal faz uma exigência. Você corrige aquela exigência. E resolvido. O canal vermelho perigoso, que é o que, dentro dos canais vermelhos que dão problema, é o canal vermelho que é do cruzamento de dados, de novo, realizado pelo CERAD e aplicado pela Receita Federal. Ou seja, esse é o canal vermelho perigoso. Nesse canal vermelho que eu chamo de perigoso, tem uma série de questões que você tem que responder no momento da exigência. Eu sempre recomendo a todos os importadores e despachantes a começarem a tratar o canal vermelho junto com o advogado. Por quê? Porque tem algumas pegadinhas, e são essas as pegadinhas que levam para o canal cinza. Olha que interessante. Você tem o canal vermelho, e está todo mundo tranquilo, o canal vermelho. Preço ou classificação tarifária? Está todo mundo bem, vamos resolver, está tudo certo. Inclusive, no curso que nós demos recentemente sobre canal vermelho, nós mostramos claramente a possibilidade de liberar essa mercadoria durante o desembaraço aduaneiro. Ou seja, enquanto está se discutindo preço ou classificação tarifária, eu libero a mercadoria e fico discutindo com a fiscalização se a classificação está certa, se o preço está certo, enfim. Mas e daí é o seguinte, no decorrer da investigação, a fiscalização faz algumas perguntas que podem levar a uma situação muito mais delicada, que é a demonstração de uma interposição fraudulenta. Uma pergunta simples, para quem negociou a carga? Aí, sem querer, o importador ou o despachante aduaneiro para atender a determinação do importador, diz assim, não, fala aí, quem negociou a carga foi o João de tal, da empresa tal, que é inclusive a empresa que eu vou vender depois que eu desembaraçar as mercadorias. O que é isso? Uma ocultação. Mas a pessoa colocou na mó boa fé, falou, eu vou falar a verdade. A gente fala a verdade no culto, a gente fala a verdade na igreja. A gente não pode contar todas as coisas durante a investigação. Porque, às vezes, durante a investigação, nós podemos estar fazendo prova contra nós. Por isso a importância de ter um advogado nesses momentos. Porque o advogado, ele faz uma análise estratégica, sempre. Ele olha sempre lá na frente. Sabe a história? Nunca vá a uma delegacia de polícia sem um advogado. E eu digo mais, nunca vá a Receita Federal sem um advogado. Nesses problemas. Para não assumir a culpa. Olha, uma situação, às vezes, que pode ser facilmente revertida. Nesse caso, você tem um canal vermelho que vira cinza. Mas nós também temos o contrário. O canal cinza, que é vermelho. Vamos imaginar. A fiscalização, ela inicia uma atividade. E no canal vermelho, a legislação determina que a conclusão do desmaraço aduaneiro da investigação ocorre em oito dias. É o normal. Alguém que está me escutando agora vai falar assim, imagina, isso não existe. Existe. Está na lei. É que a Receita Federal insiste em não cumprir a lei. E tem formas para a gente fazer com que ele cumpra a lei. Mas vamos lá. Como a fiscalização sabe que esse prazo é exíguo, o que ela faz? Ela aplica o canal cinza. Ou seja, que precisa de fraude numa fiscalização sem fraude. E aí é perigoso. E aí é perigoso. Por quê? Porque a mercadoria pode ficar retida até 180 dias. O que tem que se fazer nesse caso? Cabe ao importador? Cabe ao despachante? Fazendo uma petição simples. Esclareça qual a fraude aduaneira que está sendo investigada. Porque eu dependo da fraude aduaneira que vai aplicar a pena de perdimento para que a mercadoria seja enquadrada, parametrizada no canal cinza. Eu olhei o canal de parametrização e estava vermelho. Algum tempo depois virou cinza. Foi movimentado manualmente. Foi. As informações. É. Nessa movimentação já cabe de imediato a receita dizer qual a fraude aplicada para ser jogado no canal cinza. Exatamente. Ele não vai me dizer, mas eu posso perguntar mediante uma petição no dossiê do processo. No dossiê. Que ele esclareça. E é dever dele esclarecer. Ele chama-se o princípio da motivação. Ele tem que ser investigado, né? Isso. Porque é obrigatório. A gente vive num país democrático. Quando a gente fala país democrático, que todo mundo levanta a bandeira, é, não é, é irrelevante. Do ponto de vista constitucional, nós vivemos num país democrático. E viver num país democrático significa o seguinte. Eu tenho que saber por que eu estou sendo investigado. Não é aquela forma genérica. É. Você caiu no canal cinza ainda. Não, é objetivo, né? É objetivo. Você caiu no canal cinza porque eu verifiquei. Uma hipótese. Quando eu fiz a vistoria no canal vermelho, eu abri e encontrei uma outra fatura comercial. Uma outra... Vamos medir uma outra empresa na caixa que não está declarada. Na caixa. Ora, então nós temos aqui, objetivamente, uma suspeita de infração que leva à aplicação de uma pena de perdimento. Aí cabe o canal cinza. Agora, o canal cinza para investigar classificação, sufaturamento ou qualquer outra coisa, não cabe. E a questão legal, ela é tão importante dentro de uma fiscalização, tanto vermelho como cinza. Eu vou dar um caso muito bacana. Agora, vira e mexe, a fiscalização pede ao importador para apresentar uma invoice consularizada. Isso é comum. Leva 40 dias para chegar a uma invoice consularizada. Pois é. Não tem lei. Não tem base legal para a fiscalização exigir uma invoice consularizada. Conclusão? Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se eu não tenho uma lei autorizando, me obrigando a entregar uma fatura consularizada, eu não tenho que entregar. Então, eu só coloco para a fiscalização, na petição. Fiscalização, sinto muito, mas essa exigência não tem amparo legal. Razão pela qual não atenderei a expectativa. Está tudo certo. Ela não pode presumir, inclusive, que é muito comum. Ah, eu vou presumir, então, que você é o culpado porque você não entregou o documento. Não existe isso. É a história do direito de ficar em silêncio. Não é porque eu estou em silêncio que eu sou culpado. Eu estou em silêncio porque eu não quero falar nada. Ou, melhor ainda, eu não quero me comprometer ou não quero fazer prova contra mim. E essas regras aplicam-se perfeitamente na investigação da Receita Federal. Pois é. E você já falou em inúmeros casos aí de situações de cinza que poderiam ter sido evitados. Mas por que ainda há tantos canais cinzas assim, descontrole ou o dever de casa no importador não está sendo feito? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Primeiro, isso é muito importante. O auditor fiscal, ele é um cumpridor de normas. Isso é importante. Às vezes eu escuto muito, pô, mas será que o auditor fiscal não reparou que o que ele está querendo não existe? Ele reparou. Ele, como ser humano, ele reparou. Mas ele, como auditor fiscal, ele tem um chefe, que é o ministro da Economia, que é o secretário da Receita Federal, e ele tem que cumprir essas normas. Então, a opinião pessoal dele é pouco relevante. E por que que essas questões acontecem? Porque, veja bem, importar não é uma coisa de grande importância para o Brasil. Aliás, para nenhum país. Qualquer país do mundo adora exportar, mas odeia importar. Porque importar significa que está entrando produto e está saindo dólar. Então, existem, às vezes, em determinado momento, que tem alguma política econômica que está por trás de um canal vermelho e de um canal cinza. E aí, voltando, o canal cinza é importante, na minha opinião, o despachante fazer o preparatório. Auxiliar, caminhar com o importador, pode explicar para ele que não vai ter problema. Tem como evitar o canal cinza? Não, muitas das vezes não tem como evitar. Mas tem como salvar. Porque se tiver feito tudo antes, o momento da investigação, ela passa de uma forma mais tranquila. E quando tem essas questões econômicas, políticas econômicas, de maior restrição às importações, aí nasce o quê? A possibilidade de resolver a questão muito mais fácil. Já tivemos uma maré vermelha no passado, onde a fiscalização, por conta de até um interesse muito próprio, do que não deveria acontecer, declarou, não os órgãos, mas os sindicatos, declararam que haveria maior número de canal vermelho, por conta da fiscalização, e o que estava por trás disso, os jornais noticiaram, eram outros interesses. E aquela pessoa que registra a DI, ela é o responsável pelo canal cinza? O despachante A pode ter mais canal cinza do que o despachante B? Não, não tem. O filã, o canal cinza, a culpa é dele. É, não, não tem. O despachante, veja bem, o despachante, vamos imaginar hipoteticamente que eu, como despachante, eu estou atendendo uma empresa que ela está com muitos canais cinzas. Inclusive tem julgados hoje, mandando tirar todos os canais cinzas que às vezes aparecem aí para determinadas empresas e tal. Tem julgados hoje dizendo que deve ser colocada uma parametrização normal. Mas vamos lá. Esse mesmo despachante, ele vai operar com outras empresas. Ele tem outros clientes, né? A sua pergunta é de uma importância capital. Por quê? Porque ele, o despachante, não tem nada a ver com aquele canal cinza. Às vezes tem alguém que fala assim, ah, é uma concorrência desleal entre despachantes. Ah, fulano ali, ele registra e dá muito canal cinza porque o nome dele está lá. Ah, mentira isso. Vermelho e por aí vai. Por favor, é mentira isso. O despachante não tem nada a ver com isso. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Aliás, a responsabilidade do despachante, quando ela é, ela é criminal. Mas é apurado. Por quê? Pela Polícia Federal, porque o despachante conhece o sistema. E conhecer o sistema é um problema, porque o sistema tem falhas. E às vezes o despachante, e eu estou falando porque a gente advoga para alguns casos de empresas, enfim. Isso é comum, né? Em que o despachante, por conhecer os buracos, ensina a turma a trabalhar com essas falhas, essas fraudes. Aí quando você vê, a Polícia Federal está lá, né? Mas é porque o despachante, como ele entende muito o sistema e as falhas do sistema, às vezes ele usa esse conhecimento dele, vamos dizer assim, para o lado do mal, né? Para o lado do mal. É o super poder que ele usa pelo mal. Mas o CPF de quem está registrando ali, então não tem relevância alguma, né? Se aconteceu direto, é um cruzamento de dados que tem sempre o CNPJ, mercadoria, operação, valor, e outras tantas mais envolvidas, e não o CPF de quem está apertando o botão. Não, pelo amor de Deus, o CPF não tem nada a ver, a vinculação do despachante com o canal vermelho e cinza, eu diria até que é maldade. Maldade dos concorrentes, que não existe esta vinculação, né? O que, tanto que, veja, o canal cinza foca a empresa, a constituição da empresa e o dinheiro, a origem dos valores que estão sendo utilizados. O canal vermelho foca a mercadoria. Nenhum deles tem vinculação com o despachante aduaneiro. E o amarelo, se a documentação está ok? É, a documentação está ok. O amarelo, outro dia eu estava conversando com o pessoal da Coana, né? A gente estava num congresso dedicado à área de direito aduaneiro, que estava a fiscalização, enfim. E eu estava falando com o chefe da Coana, ele disse que hoje o amarelo não representa 1% das parametrizações. Ou é verde, que é a grande massa, ou é vermelho ou cinza, né? Então, e ele até estava comentando um dado interessante, que o cinza hoje, as empresas já compreenderam como funciona, o sistema já compreendeu como funciona. Então, hoje o cinza também é muito menor. Existe, naturalmente. Mas é porque alguém errou isso. Eu tenho esse tempo aqui já para te dar, exatamente para te dar, porque isso foi divulgado há pouco tempo pelo estudo TRS. 97,68% de canal verde, 0,51% de canal amarelo e 1,82% de canal vermelho ou cinza, e eles não apuraram. Mas aí eu faço uma decomposição e vejo também que é um valor muito irrelevante. Pois é, até porque descobriram que os cinco anos existentes para se fazer a revisão aduaneira pode ser feito questões documentais e todas as outras com muito mais facilidade do que ali na hora de liberar a mercadoria, né? É, eu, a gente tem muita revisão aduaneira também no escritório, né? Nós temos muitos casos de revisão aduaneira. Essa, quando chega, chega com todas as mãos em cima, porque eles já sabem de muitas coisas. Essa é terrível. Eu vou falar, nós temos aqui autos de infrações violentos, né? Assim, valores bastante expressivos. O que que acontece? Eu, se fosse o secretário da Receita Federal do Brasil, eu deixaria tudo, tudo. 99% verde, 1% cinza, para apurar realmente os casos de fraude absoluta, né? Empresa laranja, hein? Empresa laranja é muito perigosa, porque a empresa laranja, ela pode prejudicar a economia como um todo. Ele importa de qualquer jeito, joga no mercado de qualquer jeito, daqui a pouco ele explode. Só que isso afeta todo, sistematicamente a economia. Então é ruim. Então eu deixaria, e eu focaria só na revisão aduaneira. Você destrava todo o comércio exterior e você aumenta a arrecadação. Vamos o que ver? Um caso bacana de revisão aduaneira? Eu trago o meu celular numa classificação tarifária, né? Ao invés de eu trazer como celular, eu trago como aparelho eletrônico que tira a foto. Estou inventando. Ou seja, numa revisão aduaneira, eu posso buscar os cinco anos que eu importei errado para poder depois discutir e obter um rendimento, ou seja, aplicar uma multa para poder exatamente discutir esse tema. Então me parece, do ponto de vista econômico, para o Estado arrecadador, mais interessante, porque todo mundo vai ficar mais esperto, falar eu posso cair numa fraude, numa revisão de classificação fiscal, né? E eu melhoro o comércio exterior. Como? Reduzo a famigerada e horrorosa de murros de contânia, que é o maior problema que nós temos no nosso comércio exterior. Eu vou reduzir o custo de armazenagem. Olha quanta coisa boa, né? E a economia vai girar. Sim, Gideon, uma bela aula que você nos deu aqui. Muito obrigado por esse bate-papo sobre canal cinza. Eu tenho certeza que quem está nos vendo ou ouvindo saiu daqui com muito mais informações. E muito mais preparado. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Um abraço grande. Muito obrigado. Até logo. Até uma próxima. Até uma próxima, exatamente. Para você que ficou aqui até agora, se não está inscrito no canal, fica aqui o convite para se inscrever. A gente tem conteúdo assim toda semana. Se você estiver ouvindo pelo podcast, assina esse podcast, que toda semana também tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.